BBB-22. Jade Picon quer atender o Big Fone. Saiba quando ele vai tocar. Logo depois da definição de Pedro Scooby como o novo líder da semana, os brothers já começaram a se organizar para os próximos passos do jogo, como a formação do paredão e até a hipótese de que o Big Fone vai tocar. E ele vai. Mas os brothers não sabem. Pensando em possivelmente atender, Jade revelou até que indicaria para o paredão. Caso esse seja o recado, e aproveitou para dar uma bronca em Eliezer, que falhou na estratégia do grupo Lollipop na última formação de paredão. A gente tem que pensar. Eu colocaria Jesse, mas ela já seria a opção do Scooby, então, eu colocaria Lucas que nunca foi, para o paredão. Mas a estratégia que era para ter dado certo né, senhor Eli? Quem liga para Arthur, Scooby, Gustavo é o DG, afirmou a influencer. O designer ficou preocupado em juntar Lucas e Gessilane, no mesmo paredão por serem próximos e cogitou indicar Gustavo. Mas Jade afirmou. Gustavo não sai. É borrice. Jade, então, afirmou que alguns brothers do Lollipop são alvos quarto grunge, e afirmou que o Big Fone seria importante para eles. Laís disse que há a possibilidade de atendê-lo e levar direto ao paredão, algo que não preocupou a influenciadora. F asterisco da C. Eu atendo. Não estou na reta? Eu atendo. Estou aqui pra isso. E se for isso, possibilidade de indicar alguém? Lucas é uma opção. Natália também. Não tenho mais essa de, ai, vamos dar um tempo até porque sou opção delas, disse, se referindo a Lynn, Natália e Gessilane. Saiba quando o Big Fone vai tocar. Mais um ciclo começou no BBB22 nesta quinta-feira, 3 de março. Como de costume, Tadeu Schmidt explicou tudo o que vai acontecer nos próximos dias do reality show. Destaque para a votação da casa, que será de maneira tradicional no confessionário, algo de que os confinados estão sentindo falta na casa. Além disso, a prova do líder teve consequências. O segundo colocado, Douglas Silva, ganhou uma imunidade. O Big Fone vai tocar, mas dessa vez, sem uma notícia positiva para quem atendê-lo. O infeliz e ágil participante que chegar primeiro ao Big Fone vai direto para o paredão. Além disso, precisará indicar outra pessoa para a berlinda, ou seja, quem ele ou ela quer enfrentar na berlinda. Há um porém. Caso quem atenda seja o líder, Pedro Scooby, ou o imunizado, Douglas, essa pessoa terá o direito de mandar alguém para a disputa popular. Por sua vez, o indicado ou indicada deverá escolher com quem quer ir à berlinda. Junto com o mais votado pela casa, os dois emparedados pelo Big Fone também jogam a prova bate-volta. Além de tudo, na próxima semana, o líder também terá um veto.